Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometrologista da Rural Clima e vamos para nossas atualizações climáticas dessa quarta-feira, hoje dia 29 de junho de 2022, já nos últimos dias de junho, últimos dias do primeiro semestre, já partindo para o segundo semestre. Então reparem que hoje, quarta-feira, a previsão é de pouquíssimas chuvas para o Brasil, a não ser aqui na faixa litorânea do Rio Grande do Sul, como também em algumas áreas de Santa Catarina, bem como também em toda a faixa litorânea das regiões Nordeste e Norte do Brasil. A partir de amanhã, essa frente fria se desloca para o Oceano Atlântico e, portanto, teremos aí praticamente em todo o Brasil tempo aberto e sem previsões de chuvas, a não ser nas regiões Nordeste, que ainda há previsões de chuvas. Porém, reparem que essas chuvas que estão ocorrendo no Nordeste são apenas mais concentradas na faixa litorânea, por conta dos ventos de leste que sopram para o continente. E a tendência é que os próximos cinco dias venham a ser marcados por chuvas apenas lá no Nordeste, pegando algumas áreas do semiárido e a Grécia Nordestino, mas mesmo assim em volumes baixos e de baixa amplitude, não deve chover em todas as localidades. somente volta a chover no sul do Brasil a partir da semana que vem, apesar que no final de semana pode ter uma outra pancada de chuvas mais na faixa leste. Mas somente ali no dia 5, ou seja, na terça-feira da semana que vem, é que há uma tendência de que um novo sistema de baixa pressão se forme sobre o estado gaúcho e leve chuvas mais constantes à região. Mas mesmo assim, essas chuvas são mais passageiras, não há previsões de volumes altos de chuvas sobre o Rio Grande. Porém, essas chuvas que estão sendo previstas mais na metade sul do estado na semana que vem, deverão inviabilizar os trabalhos de plantio do trigo como já vem ocorrendo. Então, muito cuidado e aproveitem aí produtores gaúchos nesses pequenos intervalos que vai ter para plantar suas lavouras de inverno, em especial o trigo. Já no restante do Brasil, o tempo segue aberto, sem previsões de chuvas, o que favorece aí a colheita tanto do café, da cana-de-açúcar, da laranja, do milho, do algodão, da hortaliça, ou seja, de tudo e além dos tratos culturais. Contudo, o fato das águas do Atlântico mais norte, né, equatorais estarem bastante quentes, isso vai fazer com que os ventos de leste sopre do Atlântico ou do oceano para o continente, mantendo assim uma condição bastante favorável às chuvas em toda a faixa litorânea do Nordeste. Então, essas chuvas horas entram um pouquinho para o interior do Nordeste, porém, ao avançarem para o interior do Nordeste, elas pedem um pouco de forças e aí você teria chuvas um pouco mais irregulares, não é um ano de chuvas tão abrangentes ao longo do Nordeste. Já no Sul, a tendência para esses próximos, tirando essa semana que ainda vai ser um pouco de chuvas, mas na forma de pancadas, a partir do dia 5, as chuvas, como eu disse, começam a ficar um pouco mais volumosas, ó, como vocês podem ver, e aí atrapalhar bastante o andamento do plantio do trem, ok? Então, é essa. Ah, Marco, você não falou de frio. Realmente, eu não falei de frio, por quê? Não tem tanto frio assim. Apesar de estarmos no inverno, as temperaturas mínimas oscilarem um pouquinho durante as madrugadas, mas não há riscos de geadas em nenhuma região do Brasil, né, principalmente ali na metade sul do Brasil, ao longo desses próximos 10 dias. Até há previsões de algumas quedas das temperaturas agora no mês de julho, mas nada que isso possa trazer problemas aos produtores ou à produção brasileira, ok? Por enquanto, não estamos vendo nada de geada para esses próximos 15 dias. Um grande abraço a todos e até o próximo alerta.